A.R. on the field Já fiz de tudo para te conquistar Juntei o melhor em mim para te dar Queria um tempinho, um pouco de atenção Para que o meu coração pudesse falar Que tenho andado louco só para te ver E essa tua indiferença só me faz querer É que tu nem sonhas o que estás a perder Eu não tenho joias para te oferecer Nem carros de luxo para te surpreender Mas quero que saibas que não vou me render E vou voltar Porque te amo E tudo vou fazer para te provar E vou voltar Porque eu te amo E impossível vou fazer para te amar Eu tenho calma Eu sei esperar Estarei aqui quando esse dia chegar Eu não vou existir Eu não vou existir